A ciência nunca teve tão próxima da população como está hoje. Tem esse lado positivo que a população hoje reconhece mais a ciência. A população sabe que a ciência conseguiu desenvolver uma vacina em menos de um ano. A população sabe o que o cientista faz. A população vê o cientista falar na mídia, vê o cientista falar na CPI. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber que tem um ponto positivo. Uma exposição maior da ciência para a população. Mas é óbvio, e todo mundo já começou a tocar nesse assunto, que por outro lado, nós temos um momento muito atípico. Porque eu como cientista, aí eu tenho que admitir uma coisa que eu acho que é falha nossa, da ciência como um todo, a gente está preparado tranquilamente para divergir. Então, se eu falar uma coisa, a Tati falar outra, o Rafael falar outra, sinceramente não tem problema nenhum, a gente vai saber fazer esse debate divergindo, se tiver alguma coisa que a gente não concorda. Mas a gente não está preparado para, se eu pegar a palavra agora e dizer assim, olha, essa história de que reprodução se dá por meio de atividade sexual é mentira. Na verdade, reprodução se dá por meio de rezar um pai nosso. Às vezes, quando as teorias conspiratórias e as notícias falsas são tão absurdas, a gente não está preparado para responder. Por exemplo, quando o pessoal fala que a Terra é plana, eu acho que a gente demorou muito tempo para aprender como é que se responde que a Terra não é plana. Porque a gente não está preparado para responder essa pergunta, a gente está preparado para responder uma pergunta mais sofisticada, de uma divergência científica real. Mas nessa lógica da pós-verdade, etc e tal, o pessoal diz qualquer coisa. E aí tu tem que te preparar para responder qualquer coisa e às vezes tu não está preparado. Eu acho que um desafio gigante que nós temos agora é a questão da comunicação científica. Não dá mais para a gente comunicar a ciência como a gente comunicava até um tempo atrás. A ciência vai exigir novas formas de comunicação e eu não dou o exemplo dos outros. Eu só comparo as minhas entrevistas de março do ano passado com hoje e eu fico pensando como é que eu falava daquele jeito um ano atrás. Obrigado. 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 Obrigado.